Mamou ou gostou, vai pro final da fila Mamou ou gostou, vai pro final da fila Num boquete arrasou agora, deixa suas amigas Eu só quero que tu abra a boca, abra a boca pra tu mamar Eu só quero que tu abra a boca, abra a boca pra tu mamar O brisque é grande, tu pode, tu pode, tu pode sim Bota, solta, solta na pica, bota, 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 solta na pica Mas cuidado que o bicho é grande, tu pode sim, tu pode sim Mamou ou gostou, vai pro final da fila Mamou ou gostou, vai pro final da fila Num boquete arrasou agora, deixa suas amigas Eu só quero que tu abra a boca, abra a boca pra tu mamar Eu só quero que tu abra a boca, abra a boca pra tu mamar Mas cuidado que o bicho é grande, tu pode, tu pode, tu pode sim Mas cuidado que o bicho é grande, tu pode sim, tu pode sim Mas cuidado que o bicho é grande, tu pode sim, tu pode sim Pode sim, pode sim, pode sim Pode sim, pode sim Ah